Segue o meu Insta, é Lô, Luzardo, e segue o do Andrei, que é o Andrei, o Zenejo, ele tá aparecendo aqui, e mano, eu tô postando vídeo aqui no Trap Now, eu quero que vocês se inscrevam aqui, vai tá aparecendo no card, aqui, a gente posta essas músicas lá no nosso canal, é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui o canal, peraí. Mano, aqui eu tô tentando pôr a thumb do bagulho, porque eu tô postando tipo uma música que a gente vai usar no vídeo, eu acho, pelo menos, né, esse aqui é o canal, ó, tá vendo, a gente posta várias músicas aqui, se inscreve lá, ó, aqui, ó, esse bagulho do Zene aqui, e se inscreve lá, é nosso também, pode se inscrever lá que é bala, mano, só se inscreve, a gente tá, eu quero pegar 1k nesse canal, mano, na moral. Pra vocês que sempre pedem no canal, eu vou mostrar aqui um pouquinho a história das chuteiras que eu uso, que eu, que pelo menos eu uso, que eu usava, tá ligado, ou que, tipo, essa aqui, deixa eu te servir, vou mostrar, peraí. Bom, a primeira chuteira aqui é essa magista, tá ligado, essa prata aqui, essas merda, mas essa aqui, essa aqui é uma de trava, mano, que eu usava naquele campo lá do, lá de canela lá, que tem grama, E tem essa, eu tenho essa Ace também, ó, eu não uso muito ela, porque, sei lá, eu acho ela meio dura, mas ela é muito boa, meu, agora uma das minhas preferidas é essa mercurial, que, porra, tá cheio de bagulhinho do campo lá, é a mercurial aqui, que é uma das melhores que tem, a minha de botinha, mano, é a minha preferida, essa daqui, não é porque é de botinha, é porque é muito confortável. Não sei qual é a edição dela, o pack, agora tem essa aqui, pervê, não, tá basicona, pá, e agora eu vou voltar lá pra editar. E aí Mano, tem reza? Vai criar os vídeos do meu comecinho aqui Porque o vídeo vai ser um 303 Que tá com o canal do Cauê Só que a gente vai repostar aqui no nosso canal Porque, mano, na moral, o vídeo tá com... Salve, galera! Pra quem não sabe, eu já tô no Rio Mano, olha essa vista, tio Tô na Barra da Tijuca De tarde eu vou lá no Rio Open E vou gravar Mano, olha a cor dessa água, parça Pena que tá fria Pena que não tem sol aqui hoje, mano Mas ontem tinha E é isso aí, meu São duas da tarde agora Eu tava na praia, eu vim pra piscina E aqui do outro lado tem outro prédio Tem uns morros lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí Boas-vindas da Áustria, Duny Thiem! Aplausos 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 O primeiro set acabou, foi 6-1 para o Thiem e já começou o segundo ali, estou vendo a TV E mano eu estou aqui dentro do troço, tem um espaço bem chave aqui e eu vou ficar vendo o jogo um pouquinho por aqui Eu vim pegar uma coca, uma coca bem chave, e é isso aqui, vocês gostaram do meu cabelo? Olha ele, tá loiro Deixa aqui nos comentários Mano, deixa eu mostrar pra vocês A meia nova que eu comprei Olha que chave Tem nesse pé também Vocês acabaram de ver os lances aí Do jogo, do início Eu não vou ficar gravando o jogo inteiro Porra, mano, eu olho sempre pra cá Pra câmera e não, tipo, pro troço aqui Eu olho sempre, tipo, pra mim Tá, tem que me acostumar a olhar pra cá Vocês preferem o áudio com microfone Ou sem o microfone O microfone é o cabo do iPhone Trichave Prefiro com o microfone Porque é melhor Quando tem, tipo, ambiente externo Esse barulho ruim E é isso aí, vamos voltar lá pra quadra daqui a pouco Falou Nossa, que bosta Bora voltar lá, tio Ingresso aqui, tá ligado Senão eu não entro no bagulho Vamos lá Chavoso Vamos lá Tá 1 a 0 Não tem que esperar, não Não tem que esperar, não tem que esperar, não tem que esperar O que é isso aí O que é isso aí, vai ser É isso aí É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música Não, meu, só é muito bonito para aparecer em casa Não, aparece aqui